Olá amigo torcedor, olá amiga torcedora de futebol, tá tudo bem com você? Se você não é inscrito, não é inscrita no canal, aproveite agora, se inscreva, dá aquele like. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje teve convocação da seleção brasileira, o Hendrick foi convocado, notícia boa, legal pra caramba. A gente tá muito feliz pelo Hendrick, mas por outro lado, vai antecipar o final da trajetória desse cracaço de bola com a camisa do Palmeiras. Na Copa América ele vai ficar cerca de 11 jogos fora do Verdão, então em apenas mais 7 partidas, o Hendrick vai vestir a camisa do Palmeiras. E na vitória contra o Liverpool, do Uruguai, não é o da Premier League. Contra o Liverpool do Uruguai, ali na rodada da Libertadores que aconteceu ontem, quinta-feira, dia 9 de maio, o Hendrick marcou mais um gol, e com isso ele fez mais uma quina de gols, o que rendeu para o Palmeiras um bônus de mais de 13 milhões de reais. Ainda tem mais uma quina que pode ser completada, aí vai ser a última, porque o acordo era, a cada 5 gols, 13 milhões de euros, só que até o limite de 25 gols. Ele fez 20. Cara, incrível a revelação do Hendrick, esse talento que com certeza vai brilhar muito lá na Europa. E na seleção brasileira, claro, né? Ontem, dia 9 de maio, eu estou gravando no dia 10 de maio, o Palmeiras foi lá no Uruguai e venceu o Liverpool pela quarta rodada da Libertadores. Já começou o retorno. 5 a 0. É muito gol. É muito gol. O Verdão, o Verdão com isso, já encaminhou sua classificação para a próxima fase, e o destaque foi o Rafael Veiga. Uma rodada de descanso para ele no Campeonato Brasileiro. Já foi o suficiente para ele voltar a mil. O time do Liverpool é fraco, mas foi interessante ver o Rony marcando o golaço, o Rafael Veiga muito solto, muito livre. Então, a gente está vendo aquilo que eu falei aqui no Stories na segunda-feira, depois da rodada do Campeonato Brasileiro. O Abel está tentando encontrar uma nova geração, um novo time. Vários jogadores já estão em final de ciclo. Se você lembrar que o Abel chegou em 20, no final de 24, ele vai fazer 4 anos. Seria um ciclo de Copa do Mundo. Claro que muitos jogadores já não vão ter a performance de antes, outros tantos vão ficar lentos, alguns vão receber propostas financeiramente muito vantajosas. Tem que pensar no seu pé de meia para o futuro. A carreira do jogador de futebol é muito curta. Mas algumas peças, alguns veteranos, vão fazer parte desse elenco. Não dá para você querer apagar tudo e começar do zero. Não, isso aí não é o caminho do sucesso. E se mesclar uma nova geração que está chegando com os craques que consolidaram aqui a terceira academia de futebol e Rafael Veiga, provavelmente um deles. E na sua opinião, Rafael Veiga vai ser o líder dessa transição para a nova geração? Conta aqui para mim quem você acha que já está indo para o fim de ciclo no Palmeiras. E aproveite, dá aquele like e compartilha o vídeo. Até a próxima, tchau!